Música 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 Kriestel Usa uma coleção que acorreceu Dei uma coleção de frecidas Para conhecer o seu bumbum Encontre-se um sucesso E compartilhar Eu tenho um colpa Para ficar com 40 minutos 40 minutos Para ficar com uma colpa Mas estará com uma colpa Estou aqui Agora a colpa E aí . 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 Aqui está a sua casa. Essa é a casa. A casa, ela tem uma casa. E a casa. E a casa. A casa. Eu. E a casa. Eu sou eu. Eu sou eu. Eu sou eu. Há de rá, a sábias bêti, e bêghtê. Bíște, ízá má, mêênk, gêbê. Ben, bêkê, é assobias, mêly, que o nascê. O Lhami dê-lá, a Lhami dê-lá, a Lhami dê-lá. Mêly, que o nascê, nos dá-lá, nas dê-lá, nos dá-lá, sábias, nos dá-lá, nos dá-lá, nos dá-lá, a Lhami dê-lá, nos dá-lá, nos dá-lá, O Lhami dê-lá, nos dá-lá, nos dá-lá, . 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 Estou a casa? É uma casa. Estou em casa. Estou em casa. Estou em casa. Estou em casa. Para o nosso restaurante, muitos amigos vão me ver. Nós recebemos 700.5-300 reais. E a minha irmã é 150 reais. Vamos restaurar a casa? Não, não. Não, não. Não. Estou em casa. O dia foi uma viagem de estarear. Rua, por exemplo. Estou em casa. Estou vendo aqui. Você vai adicionar de um pouco de parte de fogo. Estou em casa. Estou em casa. Não tem um pouquinho de gel, de gel e se sompear. na noite. Você pode ir para as pessoas em casa. Se está ficando. Pode ser, não há um abraço. Vão uma chave. Eu vou dar uma coisa para você. Eu vou dar uma coisa para você. Tem um gelo. Para o que é o que é o que é o que é? Olha o que é o que é que é o que é? É um pouco mais do que você pode dar. A gente não pode dar a água. A gente pode dar a água. Tem um pouco. Você pode dar uma coisa para você. Você pode dar uma coisa para você. E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no nosso canal. Ele vai nos dar. Ele vai nos dar. Ele vai nos dar. Que bom! Tudo bem! Veja que as pessoas vão nos pôr. Vem aqui. Vem aqui. Não vai lá. É isso aí! E aqui nós vamos ver o fuga, o fuga, o fuga, o fuga, o fuga, o fuga, o fuga. E aqui nós vamos ver o fuga, 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 o f Se inscreva no canal e se inscreva no canal e se inscreva no canal. Se inscreva no canal e se inscreva no canal. Se inscreva no canal e se inscreva no canal. 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 E aí